E com vocês agora, a dica número 3. Já trouxemos aqui no canal a série Sucksection. Sou fã e se você já assistiu, sabe o quanto é eletrizante, né? Isso tudo já tá aprovado pelo número de prêmios Emmy, inclusive, né? Claro, pela ligação que temos, nós que já assistimos, com os personagens. Com Logan, com Kendall, com Roman, Sheev, Conor, Tom e o primo Greg. A gente já tá habituado com as manipulações do Logan Roy. Claro, a gente é absolutamente extasiado com a interpretação do Brian Cox. E a capacidade pra defender, né, esse incrível personagem. Mas é evidente que a série é eletrizante pelas reviravoltas propostas no roteiro. É impecável. E se você ainda não viu a quarta temporada, sorte sua. Porque o privilégio agora é todo seu. Não...